Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder gostoso Vem fuder gostoso com os moleque do otário Quer fuder, quer fuder, quer fuder? Vem fuder, fuder, fuder Vem fuder, fuder, fuder Quer fuder com os moleque do otário E com os velos, 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 velados Vem fuder, vuder, 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 vuder Vem fuder, vuder, 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 vuder Vem foder, foder, foder Vem foder, foder, foder Vem foder, foder gostoso For moleque do Atara igual os milhões do rodo Ai, me fode, vai, 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 E com os venus Vem fudê, fudê, fudê Vem fudê, fudê, fudê Vem fudê, fudê, fudê Vem fudê, fudê gostoso Vem fudê gostoso Com o moleque do otário Igual o menor do rodo Ai me fode vai Fode vai Olha a câmera sempre em cima do caralho Olha a câmera sempre em cima do caralho Que isso menina hein Que isso menina hein Fode vai claro no pó pinoia Mas sei quando eu não posso opinar